Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, sexta-feira maravilhosa, capítulo de One Piece, essa semana não tem, mas vocês sabem, e vamos hoje falar aqui dos joguitos que estão 0800 pra gente pegar aí e se deleitar, dessa vez com jogos aí nos consoles, no PC também, vamos trazer eles aqui, então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X pra você conseguir ganhar, acesse o meu link na descrição, mas leia as regras pra você poder participar certinho, beleza? Então, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos pro vídeo Vamos começar com os joguitos da Epic dessa semana, os dois que estão gratuitos essa semana, os dois que vão entrar depois, semana que vem, como sempre a gente faz, são jogos bem ok essa semana, bem simples, tá? O primeiro é o Defense Grid, The Awakening, que ele é um jogo de tower defense, não tem muito o que falar dele, né? O jogo aí, ele possui mais ou menos 8 horinhas de jogo, com história, muitas coisinhas adicionais, você tem vários níveis diferentes, né? Então, 20 fases aí, diferentes, com objetivos que você precisa cumprir, né? Além de você defender num clássico de tower defense, construir as coisinhas pra defender, tá? Esse jogo desse tipo aí, pra quem curte, pode ser um jogo interessante, pra quem não curte, adiciona lá pra deixar mais coisa na sua biblioteca da Epic, se você quiser O outro jogo que está 0800 é o Verdun, que é um jogo de FPS aí, também multiplayer, em que ele se passa ali nas trincheiras da Guerritia, né? Esse jogo, o foco dele é ser bem realista, então, ele possui ali armas muito bem realistas, ele possui ali as roupas, o cenário, tudo é focado pra te dar um pouco essa imersão Pra quem curte jogos de FPS aí, com essas temáticas aí, pode ser um jogo interessante, embora ele não seja muito famoso, nem muito conhecido assim Ele possui vários modos de jogos aí, diferentes, né? São no total aí 5 modos de jogos ao todo, então, pode ser bem interessante pra você aí Outro jogo que vai entrar aqui agora, a partir da semana que vem, né? É o Modern Gunship, é um jogo que mistura ali FPS com Bullet Hell Então, você vai ter ali freneticidade absurda, enquanto tem um monte de projetos que você tem que lutar, desviar, atacar, se virar com os amiguinhos aí na sessão da tarde Uma coisa interessante do jogo é que ele possui muita variedade de formas de você fabricar armas diferentes, o que te dá gameplays e abordagens diferentes Pode ser um jogo muito legal, principalmente pra quem curte esse negócio muito frenético, com um monte de projétil na tela É um joguinho aí que eu tô querendo jogar pra ver também, que eu ainda não joguei, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado Esse daqui é pra quem curte simuladores, porque temos o Train Sim World 2, como diz o nome, um simulador de trem Existem vários tipos de modelos, locomotivas diferentes, aí que você vai dirigir, você vai pilotar Eu não vejo muita graça em jogos de simulação, mas tem um público absurdo por isso aqui Acreditem, tem muito público isso aqui, e esse pode ser interessante pra esse tipo de público Não sei se tem muito desse público aqui no canal, mas é um joguinho aí, né, que atrai uma certa galera Então, esses dois jogos vão ficar gratuitos aí na semana que vem, na Epic Games Indo em sequência, você tá tendo aí acesso, né, gratuito, aí da beta do Lemines Gate na Steam, tá? Você precisa preencher o formulário aí que eu vou deixar na descrição, que eles vão te enviar uma aqui A galera tá falando que eu estou enviando bastante Esse jogo aqui, ele é bem diferente, cara, eu não joguei ainda, mas eu fui pesquisar sobre ele, eu fiquei bem interessado Ele, tipo, é um jogo de FPS, só que ele é estratégico e meio que por turnos Então, é tipo um jogo de loop temporal, então, você tem partidas que tem atacantes e pessoas que defendem E você tem 25 segundos pra cumprir um objetivo, aí depois, o jogador que defende tem que tentar parar seu objetivo E você faz isso cinco vezes, uma espécie de turno, é uma parada muito louca, sabe? O jogo tem gráficos bem bonitos, ele tem modos de partidas diferentes em relação a esse Só que ele tem que ser bem estratégico e tático pra caramba Pra quem curte essa pegada aí, pode ser um prato cheio, pode ser até promissor esse jogo Outro jogo aí que você pode conseguir aqui com acesso antecipado é o James Toy Box Esse jogo, porém, ele é um jogo de VR, né? É inspirado em coisas de brinquedos, se você criar coisas de brinquedos Coisa que pra lembrar imaginação infantil Então, é um jogo que vai ter mais ou menos essa experiência inspirada em você pegar, usar sua mente infantil Colocar brinquedos, mexer com brinquedos Só que ele é totalmente em VR, então é aquele jogo que, se você não tem VR Pode valer a pena você pegar pra encher sua biblioteca apenas Então, vou deixar o link aí na descrição também pra quem quiser e tiver interesse Agora indo lá pra Indie Gala, onde são jogos fora da Steam que você pode pegar Alguns que ficam de graça lá O jogo que está 0800 é o jogo Diabolic Esse nome aí, né? Meio assustadorzinho E ele é um jogo de RPG, ali, né? Pixelado E é um jogo que você vai passar por uma série de levels E você vai ter que derrotar e destruir hordas de monstros Que estão ali, né? Reinando por essas ilhas que você está setado no jogo E o jogo, ele vai contar com esses elementos todos de RPG Então, você vai passando por esses ambientes Você vai derrotando esses monstros Você vai upando o personagem Você pode criar suas builds, né? Upar HP Upar um tipo de arma específica Então, magias Então, é um jogo mais ou menos nessa pegada de RPGzão Misturando aí um combate um pouco mais ali Ação É um jogo que pode ser interessante aí pra galerinha Outro jogo interessante que está 0800 aí agora Lá no Itch.io Também é outra plataforma que te dá alguns jogos gratuitos De 5 dólares, né? Que é uns 25 conto Ele está de 0800 pra você pegar É o Larger Than Light E esse jogo tem uma premissa interessante Que você tem que escapar de uma escola animal assombrada Usando a esquia Que é a sombra Então, você pode se mover pela sombra Com esse personagem E a Lux Que é outro personagem Que pode manipular a luz ali, né? E consequentemente manipular o tamanho da sombra Então, isso vai ser usado, obviamente No jogo Pra você resolver puzzles E passar de diversos cenários E problemas que você tiver no jogo É uma premissa bem interessante E aí, 0800 é um joguinho meio psicodélicozão louco Mas tem uma premissa interessante Principalmente pra resolução aí De alguns puzzles dessa forma aí Eu achei interessante Não conhecia Beleza Então vamos aí para os consoles, né? E não nessa semana ainda Mas anotem na agenda E semana que vem eu lembro vocês também O jogo Marvel Avengers Vai ficar gratuito Pois é Esse jogo que talvez muitos não queiram Nem de graça Vai ficar gratuito aí E pode ser oportunidade de você testar Pra confirmar que ele é chato Brincadeira Você pode até gostar Mas quando você não gasta nada, né? Às vezes o jogo, né? Ele pode ser mais ou menos Mas se você já não gasta nada Às vezes a qualidade dele sobe um pouco Em relação ao que você gastou Ele vai ter um fim de semana gratuito Na Steam e no Playstation Eu não sei por que raio de motivos Ele não foi confirmado pra Xbox Não sei se vai vir Mas semana que vem Eu aviso aqui Porque ele vai ficar gratuito Esse final de semana que vem, né? Então a partir do dia 29 Se eu não me engano Que é o sexto sábado e domingo De semana que vem Então anotem aí Se você tiver interesse em jogar Nessas plataformas Ai E o outro jogo Que tá ficando de graça de novo O cara deixa de graça logo Essa bagaça Ativision Torna o jogo de graça O jogo fica de graça Quase toda hora, família Que é ele, né? O Black Ops Cold War Eu não sei quem já ficou mais de graça Ele é o Black Desert, sabe? E ele vai ficar com o modo aí De fim de semana gratuito Por 10 dias Então ele vai ficar do dia 23 agora Até o dia 29 Então você vai ter Aí a semana inteira Pra você jogar Feliz, tranquilo No esquilo, né? Uma semana Não 10 dias Tranquilo no esquilo Pra você jogar Você vai poder jogar O modo multiplayer Você vai poder jogar O modo zumbis Ele vai ter XP aumentado Você vai conseguir upar melhor Se você já tem um jogo Já também vale pela XP Então Ele tá aí 0800 aí Pra vocês Novamente Não é muita novidade Então Se você quiser testar Ou chamar amigos Pra jogar Chame, né? Faz uma reuniãozinha Toda época aí A cada dois meses Fica de graça O negócio E, né? Só pra finalizar Vamos falar de um jogo Que vai ser lançado 0800 Aqui que ele era pago Que era o Pass, né? O Pro Evolution Soccer Que mudou de nome Agora virou o E-Football A Konami A Konami Bizarramente O Pass Ele é bem ali Em segundo plano Em relação a FIFA Pelo menos no ponto de vista Não sei Posso estar errado E agora Gratuito Pode ser Que o jogo Tenha uma subida boa Que as vezes Jogos grátis Se salvam Jogos pagos Ficam grátis E se salvam Então Esses aqui são os jogos Da semana Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui